Fala, guerreiros! Beleza? Aqui é o Elton Carlos e hoje, pessoal, hoje eu resolvi fazer uma trollagem. Uma trollagem que me mandaram lá no meu Instagram, uma inscrita do canal mandou e pediu pra mim fazer essa trollagem com a Thaís. Só que o que acontece, pessoal? A Thaís, ela não tá aqui agora. A Thaís teve que sair, eu acho que ela foi pra academia, se eu não me engano. E só o Tiago que tá aqui. Então, o que eu pensei? Falei, vou fazer com o Tiago. E qual que era a trollagem que a inscrita me mandou? Pesada. A trollagem é pesada, pessoal, então eu quero só ver qual que vai ser a reação deles. Teve uma inscrita do canal que me mandou lá no meu Instagram pra mim fazer uma trollagem com a Thaís, que seria assim. E eu falar que eu saí um tempo atrás com uma suposta menina e que eu acabei ficando com essa menina e tal. E que depois de dois meses, essa menina me mandou uma mensagem falando que tava grávida de mim, entendeu? Meu Deus! Cara! Eu quero ver qual que vai ser a reação deles. Só que aí o que eu pensei? Pra ele ficar mais indigno, né? Porque já vai ser um baque, vai ser um susto a hora que eu falar que tem uma menina grávida de mim. Eu vou falar que eu não... não... não vou assumir, porque eu só fiquei pensando em uma vez. Que talvez é mentira dela e não sei o que, não sei o que. E eu tive a ideia, eu criei uma conversa aqui no meu telefone, uma conversa fake. E eu peguei uma foto do Google. E olha como que é a foto. É um teste de gravidez. Que tá com dois risquinhos, que é positivo. E eu vou mostrar essa foto pro Thiago. Eu vou falar, Thiago, velho. Ela mandou essa foto, só que eu não sei se é verdade. Eu acho que é mentira e não sei o que. Eu não vou assumir, eu não quero. Eu sou muito novo pra isso. Eu não tenho idade, não sei o que. Eu quero ver qual que vai ser a reação dele que ele vai me falar. Ele tá lá embaixo. Eu vou descer. Eu vou posicionar a câmera. E vou tentar conversar com ele. Ele tá mexendo os vídeos aqui. Ele manda digitar os vídeos lá. Mexendo. Mexendo os vídeos dele ali. E eu vou chegar aí e vou falar pra ele que eu quero conversar com ele. Que eu preciso de um conselho, ver o que eu faço. E aí, no final, eu vou falar pra ele que é a trollagem, né? Mas, vamos ver o que vai ser a reação dele. Vamos lá. Ele tá aqui embaixo. Ele tá lá, mexendo o computador. Olha o celular escondido. O celular escondido. Eu vou posicionar algum lugar ali da cozinha. Vamos lá. Vamos lá. E aí. Terminou de fazer os outros vídeos aí? Tá bom. E a Thaís não chegou ainda? Não. Não? Tá na academia? Já deve ter chegado. Vou conseguir. Não, não. Acabou que gostou de babilar? Gostei. Fiz a configuração das coisas, né? Mas, tem umas coisas que eu não consegui terminar. Vou deixar pra amanhã, velho. Por que você não terminou? Ah, faltou... Ué, terminou de fazer um negócio de TikTok lá. Mas, o que eu faço é que eu não tô com cabeça, velho. Tô... Tô meio mal, sabe? Meio pensativo. Ah, velho, aconteceu uns negócios aí. Eu queria conversar com você, velho. Porque você sabe o jeito que a Thaís é. A Thaís é... É meio brava, assim. E eu queria conversar com você pra ver o que você me fala. Antes de poder falar com ela, sabe? Vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa com a família? Alguma coisa? Então, velho. Onde é que eu sigo? Onde é que eu sigo? Teve um tempo atrás... Eu acho que você não vai lembrar. Que eu peguei e falei pra você que eu ia pra uma festa no final de semana. E eu fui nessa festa, velho. Fui pros meus amigos e tal. A gente que tava lá curtindo, bebendo e tal. Arrumou briga? Não, não. E, tipo, tinha bastante pessoas diferentes, sabe? É. E eu conheci uma menina lá. Conheci uma menina e... Quer namorar? Não. Tá querendo namorar? Não, não. Vai casar? Não. Não é? Ah, você sabe, né, Tiago? Tipo, a gente é novo e tal. Vai pra festa, as coisas assim. Encontra a pessoa, gosta da pessoa. E a gente foi, conversou. E o papo foi legal. Foi e a gente acabou ficando, velho. E ela acabou ficando e tal. E depois disso aí, nunca mais conversei com ela. Nunca mais conversou comigo. Foi tipo coisa de momento, sabe? Coisa feia. Você se apaixonou por ela. Não, velho. E agora tá com saudade dela. Não, não foi isso, não. E... Ela pegou, velho. E mandou mensagem pra mim ontem à noite, velho. Mensagem pra mim ontem à noite. Depois de dois meses, velho. Dois meses. Dois meses. E... Mas não é bom, velho. Não, mano. Ela falou que tá grávida, velho. Ela tá grávida? Mas você? É. Ela falou que tá grávida, velho. Ela falou que... Que não tava tomando remédio, que atrasou e não desci, não sei o quê. Aquele papo lá de mulher. É, parabéns, sério mesmo? Não, não, Thiago. Não, mano. Parabéns, velho. Descero, velho, casal? Descero, velho. Descero, velho. Eu vou, velho. Ué, tem que ficar feliz, pô. Não, Thiago, eu não quero, velho. Não quero. Que não quer, rapaz? Tem que parar com essa vida agora. Não, não. Vé, eu não tenho idade pra isso. Eu sou novo. Que novo caramba, rapaz. Não tenho, não, Thiago. Eu ainda não tenho cabeça pra ser pai, velho. E eu já falei pra ela. Não, mas é porque de primeiro momento... Não. De primeiro momento pega um barco. Quando a Thaís também falou. Ô, vou um barco. Esse barco, a cabeça a gente vira. Pô, vai, é massa. Não, mas eu não quero, velho. Eu não vou assumir. Já falei pra ela. Mas como assim não vai assumir? Não vou, velho. Não quero. Não tenho idade pra isso. Tô muito novo ainda. Quero continuar na minha vida. Quero conquistar minhas coisas. Quero ter meu carro bom. Minha casa boa. Minha moto boa. E eu não quero ter filho agora, velho. É o certo, velho. Tem que ser o certo. Não, mas não é a hora, Thiago. Tudo tem sua hora e eu acho que eu não tô na minha hora ainda, não. Mas e se o seu pai tivesse falado isso de você? Não. Mas agora é diferente. Tá, como que é diferente? Não tem dessa diferença. Eu não sei o que eu faço. Não vou assumir. Não, ó. Tipo assim, ó. Eu te entendo. Eu tô te entendendo. Tá. Pegou você no barco e tal. Thiago, talvez é até mentira dela, velho. Não é isso? Vai saber quantas pessoas ela ficou depois ou antes, eu não sei. Não, mas a menina vai chegar do nada e vai te falar. É, pode ser mentira. Deve estar te zoando. Como que você vai saber que ela tá grávida mesmo? Que ela mandou uma foto. Uma foto do quê? Da barriga, da cangola? Dou um teste, velho. Um teste de gravidez? Ó. A data tudo ali, ó. Tá vendo? Caraca. E é positivo isso aí, ó. Dois isco, né? Quando é dois isco, é positivo, né? Eu acho que é. Não é mentira da velha. Eu não sei o que foi. Mais, ó. O que você tem que fazer? Eu acho que eu nem vou falar pra Thaís aí. Eu acho que eu vou, sei lá. Não sei se bloquear ela. Não, eu vou sumir. Eu vou sumir da vida dela. Eu não quero, eu não quero, velho. Escuta. Como eu te falo? Escuta. Escuta. Você tem que ser o homem. Presta atenção. Você foi lá e fez. Você tem que ser o homem, tá? Primeiramente, primeiro de tudo, primeiro de tudo. Você vai fazer o quê? Se você tem dúvida se o filho é filho ou não, você fala pra ela, ó. Eu quero DNA, eu quero saber se o filho realmente é meu. Se o filho for realmente meu... E se for? Você não vai deixar faltar nada pra ele. Você vai cuidar. Não, mas eu não quero. Você não precisa ficar com a menina, mas você não vai deixar faltar as coisas pra criança, rapaz. Mas eu não quero, velho. Eu não quero. Tiago, eu tenho muita coisa pra minha vida aí pra me conquistar, pra mim fazer, pra trabalhar. Então, uma dessas aí é ter um filho, cara. Mas não agora, velho. Como que não agora? Como que não agora? Isso que você tá falando é coisa de moleque, rapaz. Eu não quero, velho. Eu não quero. Não quer o quê? Ficar com a menina? Você não fica. Eu não quero ter filho agora, Tiago. Eu não... Eu vou conversar com o seu pai, cara. Eu vou conversar com o seu pai, porque... Ué... Você vai ser povarde? Eu vou sumir. Vai sumir pra onde? Sumir o quê? Sumir do quê? Eu não quero, velho. Eu não quero. Não quer o quê? Eu não quero sumir. Rapaz, para e pensa as coisas que você tá falando. Para e pensa as coisas que você tá falando, cara. Isso aí é coisa de moleque, velho. Você tá com a cabeça quente, tudo. Pegou você num baque. Você tá achando que a sua vida vai acabar. Paz. Sua vida vai me dolorar. Você vai ter mais responsabilidade. Cara, você vai viver com essa criança. Vai viver com... Tudo que você for fazer hoje em dia, você vai pensar antes da sua criança. É assim que vai ser. Vai ser bom, cara. Vai ser bom. Pode ter certeza de ser, hein, cara? Ah, velho. Tipo, eu tenho vontade de ter filho, sabe? Um dia, mas não agora, velho. Não agora, velho. Não agora, velho. Não, não tô pronto pra isso. Não vou ter filho. E... Com certeza ela vai... Ela vai saber quem que eu sou, quem que é você, quem que é Thaís, quem que é. Ela vai acabar batendo na porta da casa aqui. Vocês falam que eu sumi e que eu não quero. Como que eu vou falar se alguém vir aqui e sumiu? Fala que, sei lá. Fala que depois que eu fiquei sabendo disso, eu sumi e você nunca mais me viu. Pronto. E você vai pra onde? Eu vou subir. Vai sumir pra onde? Vai fazer o que? Daí eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou mudar de cidade, vou pra outro lugar. E quando ele estiver grande, eu volto. E você acha que isso é papel de homem, cara? Não, Thiago, eu não quero. Você toma vergonha na cara. Então você nem certo. Você toma vergonha na cara, cara. Isso aí que você tá falando, rapaz, isso aí é até pecado, rapaz. Você tem que ter respeito, cara. Se você fez uma coisa, você tem que assumir, cara. Em tudo. Tudo acontece. Tem consequência. O que faz tem consequência. Se você fez, você tem que assumir. Não tem ideia. E você vai tomar pragoa na cara e vai assumir, sim. Você tem que ser. Não, eu sou muito novo pra isso, eu não quero. Novo caramba, rapaz. Novo caramba. Você tá achando que você tem 18 anos, rapaz? Não, eu sou novinho demais ainda. Não dá, Thiago. Novinho do caralho, rapaz. Não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou falar pra ela trazer aqui e você cuida dele pra mim, velho. Pelo menos até ele crescer um pouco. Eu sou um homem de cuidar, filho. Você tem que ter vergonha na sua cara. Você cuida mesmo, então? Você cuida? Eu vou trazer aqui pra você cuidar. Você tá... É zoeira? Claro que é zoeira, velho. Você tá louco? Mas você não vai ser pai, não? Olha que não, velho. É meu sonho. É meu sonho ser pai. Um dia eu quero ser pai. Mas um pouquinho mais pra frente, né? Primeiro eu tenho que arrumar a namorada pra isso. Ver se vai dar certo, eu e ela, tal. Aí eu vou ter um filho, mãe. Não, agora... Ah, mas se fosse, você não ia assumir? Não, lógico que eu ia, rapaz. Claro que eu ia assumir. Nossa, eu tava ficando com raiva de ser um sonho, né? Eu não ia ser pai, cara. Aí eu não tô na hora, não. Você nem namorado, como que eu vou ter pai, rapaz? Tá doido? Ah, por que é filho da mãe? Você é foda, mano. Eu tava na frente de que, velho. É, achei que você tava funcionando. Outra é a potinha tudo positivo ali do teste. Obrigado, eu acreditei que a gente ia ser pai, mano. Tá doido, velho. Só que eu tava ficando com raiva de ser, velho. Quem sabe daqui uns cinco anos, né? Cinco anos, tá na hora, meu irmão, filho, velho. Não, por enquanto não. Eu vou ter um só, não. Quando eu for ter, eu vou querer ter um cinco. Não, velho, tem que pegar, então. É, moleque cara correndo pra casa, um chutando o outro, em brigueiro, e aquele negocêiro. Ah, então você tá mamando uma gangue, então. É, eu quero ter uma quadrilhazinha de gurizinho. Caraca, eu vou ter uma tristeza. Papai, você começou a ficar bravando, daqui a pouco ele vai me bater em mim, velho. Ou eu tava ficando raiva de ser, velho. Eu quero subir, mas isso não é papel de novo, velho, Thiago. Você tem que assumir. Tem que assumir, não quer ficar com a menina, beleza. Pai é o filho, pô. A criança não tem culpa, né, velho. Não. E tem muita gente que abandona, né, velho. Tem a filha assim, o cara some. Não sei como que a pessoa tem coragem de fazer isso. Tem pais e tem mães que abandonam. Não é só pais, tem mães também que abandonam. Fora, velho. Tipo assim, eu posso ter as condições que eu tenho, velho. Pode ser que eu tenha dinheiro, pode ser que eu não tenha. Pode ser que eu moro na casa, pode ser não. Mas se eu fiz, velho, vai morar comigo, eu vou cuidar e vai ser meu, velho. Porque é filho. Pai é o que cria, né, velho. Pai é o que dá amor, o que dá tudo. Sim. Então, acho que se você fez, você tem que cuidar, você tem que criar. Vai ser uma trollagem que você tá fazendo? É uma trollagem, velho. É, não é verdade. Não, 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 não. Tá doido, não é verdade? Tá louco? Que jeito. Seu fone, eu cair, velho. Eu achei que só... Sabe o que eu pensei agora? Hã? Igual, tipo assim, você teve uma atitude certa, né, velho? Tipo assim, de quando eu falei que eu não ia assumir, você fala assim, não, tem que assumir e tal, porque isso é um papel de homem. Isso tem que fazer. Aí, o que eu pensei? Eu pensei em fazer esse vídeo com a Thaís, porque foi uma inscrita do canal que mandou pra mim no Instagram. Essa trollagem. Ah, pra eu fazer com a Thaís. Só que a Thaís tava na academia, não chegou ainda. Eu vou fazer com o Thiago. Aí, o que eu pensei? Eu ia fazer com ela igual eu fiz com você. Falar que eu não ia assumir, que eu ia negar. Você fez trollagem ela. É. E ela ia ficar muito brava. Muito brava mesmo. Falar, não, você fez, você quer assumir, não sei o quê, não sei o quê. E aí, se você, por exemplo, assim, participar dessa trollagem, a hora que eu começar a falar com ela que ela ficar brava, que eu falar que eu não vou assumir, você começar a me defender. Falar que você não tem que assumir ela. É. Falar assim, não, você não quer assumir, não sei o quê. Porque daí, se você ia dois contra um, mandou uma atitudeada, né, cara? Ela vai bater em nós, tá? Mas, ô, o que você acha? Daqui a pouco ela tá chegando. Então, bora, bora desprogramar aqui. Vamos fazer a trollagem com ela. Esconde a câmera e bora trollar ela. Então, fechou. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da trollagem. Agora a gente vai se preparar aqui, vai fazer com a Thaís. E me manda mais trollagem lá no meu Instagram, pra eu fazer com o Thiago, fazer com a Thaís. Manda umas ideias lá pra mim. Eu agradeço a escrita que mandou. Muito obrigado. É isso. Fui!